Agora, Rosalene, é uma coisa muito interessante, desde quando a gente está conversando, me impacta muito o seu estilo de vida e eu acredito que você tem uma, a paixão que você tem pelo evangelho é muito forte, a gente vê isso muito claro. E como que é? A gente sempre fala assim que para uma visão nascer alguém tem que morrer, é a frase que eu sempre falo. E isso para você foi muito claro, porque às vezes a gente espera e a gente vê uma nova proposta para missões, que você faz missão, mas você não vai morrer. Um evangelho sem cruz, um missionário que não precisa morrer e no seu ministério, aí a gente vê, sem querer quantificar, mas a gente vê que tem uma proporção, quando a pessoa morre de fato e ela nasce ali para a proposta de Deus, de plantar igrejas, o resultado acontece, não é verdade? O que você acha disso? Eu acho que Jesus morreu por paixão por mim e eu morro porque eu tenho paixão por ele. É uma troca de ele dá vida porque ele me ama e eu dou a vida porque eu amo. Então, ele também renunciou e eu também renuncio. Então, eu acho que não é nem algo que a gente tem muito o que pregar. Quando você ama a Deus de verdade, você entende que não dá. É lógico, é lógico que seria mais fácil estar com a minha família, na minha nação, um monte de coisa. Tem vários desafios que eu vivi. Ele viveu, ele mora aqui, nasceu aqui, mas veio de uma família, por exemplo, super que podia ter casas, várias coisas, muito até que tem dinheiro e eu lembro até quando o pai dele oferecia casa, trabalho e aqui eu podia oferecer nada para ele. Por que eu te oferecia nada? Pastor, eu quero ficar aqui para abrir a nossa escola que abrimos 14 anos atrás e a pastora falou, tá bom, eu penso que tenho que servir a Deus a tempo completo. Você está de acordo? Se eu estou de acordo, só que a igreja não tem como te ajudar economicamente. Quanta fé você tem, né? E tive que tomar uma decisão de fé. Sim, claro. Quando liguei para casa, papai, eu também vou ficar aqui, também está esta decisão. Ah, que bom que Deus te ajude. E é verdade que eu também não fui mandada pela minha história por uma agência de missões e tal. Então, assim, foi na raça, a nossa igreja, nós nascemos na raça. E eu gosto dessa ideia, eu até não sou muito de acordo que a gente já manda de missionário com um monte de dinheiro e tal. Porque, sei lá, se tem família é diferente, porque eu acho que a pessoa, a gente não pode colocar também os filhos na escolha dos pais. É diferente uma família. Mas eu creio, assim, que é muito importante essa coisa de depender de Deus, gente. Essa coisa de depender de Deus, eu não tiraria isso de nenhum jovem. Porque, tipo, a gente tinha que ter fé para tudo. Quando a gente começou a igreja, a gente tinha que ter fé, assim, para comer. E mesmo, assim, quando eu vivi no mundo católico, era a mesma coisa. Eu tinha que ter fé para ter um sorvete no meu aniversário. Eu tinha que ter fé. Então, essa coisa de... Foi muito difícil. Não tinha ninguém, assim, falando a gente crê e nós vamos dar dinheiro para você. Então, na igreja católica, eu tinha que ter fé para tomar sorvete. E eu tinha que ter fé para morar, para fazer tudo. Eu fui trabalhar, fui fazer, tipo, babysitter. Fiz qualquer negócio, porque, assim, não importa o meu chamado. E eu tinha, assim, muitas possibilidades. Eu lembro uma vez que eu preguei o evangelho para um casal bem rico. Ele tinha perdido a filha e tal, que era muito... Ele falou assim, olha, se você vier trabalhar comigo... Quer dizer, você não tem que renegar a tua fé. Mas a gente gosta tanto de você que, se você estiver a trabalhar comigo, eu te dou. Na época, era, tipo, 5 mil euros por mês. Você vai ser minha secretária, vai viajar comigo, vai te dar casa, né? Só que eu tinha um chamado. Então, era assim, não dava para negociar, entendeu? E eu sabia que, se eu estivesse negociando, eu ia estar desobedecendo a Deus. Então, tem que morrer? Tem que morrer. Mas, sinceramente, hoje eu conheço mais nações do que um monte de gente que não morreu. Eu falo mais línguas do que um monte de gente que não morreu pelo evangelho. Hoje eu tenho muita colheita. E talvez a gente tenha muito, mas não importa esse muito. Porque, assim, quando você quer servir a Deus, você já sabe que você não vai ser um milionário. Pô, se Deus quiser, pode acontecer. Mas não é uma regra essa, né? Tem um caso aqui, outro ali. A gente sabe que é uma vida de renúncia por algo maior. Então, assim, você tem filhos, já vai ensinando o filho que, assim, a gente está numa casa missionária, né? Eles moram lá dentro da escola missionária, né? Como é que é? Filhos já desde pequenos sabem que é fácil. E essa casa missionária, até falando das estratégias da igreja, como que a igreja, ela tem uma, duas, três estratégias que funcionam? Que você ia falar assim, olha, isso aqui é o DNA da nossa plantação de igreja. Quais seriam? O primeiro ponto é o Life Group, o grupo em casa, que a maioria das igrejas começa com o Life Group, sempre. Com uma, duas pessoas que... Seria a célula, né? É como se fosse a célula. Seria a célula, sim. Nós chamamos de Life Group. Ou por internet, ou porque não sei, sabe da igreja, liga aqui para a igreja e quer começar um grupo na sua cidade. Isso é o mais fácil, o mais rápido de tudo. Então, todo missionário seu, que são treinados pela escola de missão, eles já vão para uma região e já começam o Life Group. A ideia é que, nos tempos, decidimos com a pastora que cada novo pastor e missionário tem que ser treinado na escola. Isso é fantástico. Por causa de ter um bom conhecimento bíblico. Nós temos escola bíblica, temos estudos, mas ali são dois anos full time. E viver junto, conhecer as pessoas. Muito jejum, muita oração. Oração, jejum, vigília e mais conhecer as pessoas porque você vive e você sabe quem é essa pessoa de verdade. O cara pode saber muito de Bíblia, mas se ele não tem caráter, é como Maradona. Talento sem caráter é ruína. É interessantíssimo, porque eu também vim dessa escola onde missões eram muito, eu fui muito tocado pelo movimento que Deus levantou através da Jocum. E nós temos uma escola na nossa organização missionária e as primeiras escolas, elas eram assim, para treinar missionários para trabalhar em comunidades. das antigas favelas, então a gente tinha, era coisa assim, todo mundo tinha que lavar, todo mundo tinha que fazer comida, todo mundo tinha que evangelizar. E era um trabalho fantástico. E no final, passado anos, todos os alunos que passaram pela escola, eles sempre falaram, olha, a escola mudou a minha vida. Por causa dessa oportunidade que a igreja deveria estar dando, de coenonia, de fazer andar junto, e ela se restringe só a um encontro no domingo, então a gente não tem profundidade. E essas escolas são fantásticas. E hoje vocês têm quantas células, quantas life groups espalhadas no mundo? A gente não sabe exatamente contar quantas. A gente sabe quantas igrejas, porque a gente faz uma vez por ano uma conta, mais ou menos. Mas é difícil, porque você sabe que são coisas que vão nascendo, vai mudando. Pode dizer um mil e poucos? Pode, pode. Porque eu lembro da última vez que contamos. É que, na verdade, a última conta que a gente fez foi antes da pandemia, faz bastante tempo, porque com a pandemia a gente não fez esse censimento que esse ano a gente vai voltar a fazer, mas tem bastante. Mais de mil células. Impressionante. Outra coisa é a escola, vocês têm uma escola de arte, escola de desenvolvimento artístico? Então, a gente tem um pessoal que é artista e que eles desenvolvem outros artistas que usam a arte para evangelizar. Por exemplo, a gente tem fora de Milão até uma casa-galeria, onde esse casal é arquiteto, ela cuida de arte e tudo. Então, os artistas que fazem quadros, eles expõem ali, eles abrem para o pessoal que não é crente, e os cristãos vão falando, porque ele fez essa arte, não sei o que, não sei o quê. E temos esse pessoal que eles introduzem mesmo na vida artística, mas tem sempre uma direção evangelística. É fantástico. Mas é um nível de top de arte. É. Não é o teatrinho que você vê na igreja. Não é algo, não parece algo de grande. Não é a dancinha, não é. A gente está falando de arte e arte mesmo. Galeria é galeria. Porque aí você entra muito... Apresentação é apresentação. Isso. Porque você entra muito para o nível também dessa visão de redimir os segmentos da sociedade. Você conseguir fazer com que o cristão brilhe na área da economia. É preguiar para o artista, é criar uma geração. Então, as coisas que eles fazem, às vezes, até não é muito entendido pela igreja, porque a igreja sabe que a igreja não é treinada para a arte. A gente já está numa nação onde muitas pessoas gostam de arte. A arte é uma linguagem muito importante, sobretudo no norte da Itália. No sul da Itália seria menos. Você faz a festa da linguiça, no sul ia ter mais gente do que fazer um concerto de música clássica. Aqui o povo já gosta mais, entendeu? Mas é uma linguagem da Itália, sobretudo para uma certa classe social. E aqui na sua igreja você tem muita gente ligada com a arte, não é? A gente tem, sim. E eles conseguem já dar um novo tom para a arte que eles geram depois que conhecem Jesus? Ah, não, não, absolutamente. E percebem a diferença? Para você ter uma ideia, eles fizeram um espetáculo que chamava Saúl, que você fala que está esperando todo mundo com a roupinha de Saúl. Nada, era uma máquina que eles mandaram fazer, uma máquina de lavar gigante. De lavar roupa. De lavar roupa. Era em silêncio por 50 minutos. Na realidade, falava do orgulho de Saúl. Então, tinha um momento onde a menina entrava dentro da máquina. A máquina, de repente, saía um monte de sangue, tipo, cruz e molhava a menina. Então, assim, era uma doideira. No começo, o povo falava, nossa, a luta da mulher que trabalha, da dona de casa com a máquina de lavar. E daí, no fim, eles punham o momento do filme The Passion no meio e acabavam pregando o Evangelho. Assim, era uma coisa muito louca. Mas, assim, essa arte contemporânea falando do Evangelho. Eles geralmente fazem isso, ou tipo, fazem stand-up, que você morre de dar risada, usando política, não sei o que, mas sempre entra com Cristo no final. Conduzindo o pessoal para isso. E isso está, a gente está vendo que está surgindo essa nova onda missionária. A gente estava falando isso antes, sobre a nova onda missionária, que eu acredito que é a que vai deixar a obra missionária numa velocidade incrível. Ela vai fluir numa velocidade incrível, que são os missionários que vão através da profissão, os profissionais liberais, dos negócios em missões e das ONGs. Então, hoje, a gente está vendo surgindo missionários, foi como aconteceu no Povos e Línguas. Durante muito tempo no Povos e Línguas, nós fazíamos os eventos e as pessoas vinham. E eu pensava assim, nossa, nós vamos levantar vários missionários, old school. O que é o old school? É como nós que levantávamos o recurso, raiz, desmoferta, gente ajudando a gente, a gente ia. E, de repente, essas pessoas não vieram. Essas pessoas não vieram. E eu fiquei super frustrado. E eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Nós fizemos, assim, uma mobilização incrível. Muita gente falando para mais de 20 mil pessoas e esse pessoal não veio. O senhor não está mais fazendo missionário como antigamente. E, de repente, começaram a vir alguns profissionais. Um me chamou, Breno, olha, eu sou médico. Estou impactado, quero ir para a Europa, mas, assim, eu não sinto que eu tenho que largar a medicina, porque Deus me deu isso. Mas, assim, se tiver alguma vaga aí para esse tipo de missionário meio estranho, que é médico, você me chama. Aí o outro vê, olha, eu sou advogado, dá para fazer missão? E aí eles acabam indo e abrindo uma casa. E aí eu voltei para casa. Eu voltei para casa e fiquei pensando, falei, Deus, está tudo errado. E aí, Deus, não, Breno, é isso aí, ó, cria uma situação para essas pessoas entenderem que elas não podem serem apenas frequentadoras da igreja. Elas precisam conhecer muito de Bíblia, porque todo mundo precisa conhecer muito de Bíblia. E elas têm que não ser apenas um profissional, mas ser fazedores de discípulos. E aí na Europa, elas vêm para cá e não são simplesmente imigrantes. Mas também os missionários, como você falou, missionários que são chamados por Deus para pensar a missão. Só que eles estão vindo através dos negócios, porque nós temos uma, pelo menos do meu ponto de vista, eu penso assim que a gente tem essa frase, que é uma frase bíblica, mas é assim, ah, mas tem que pagar o salário do missionário, que quem vive do evangelho, que do evangelho coma. Aí eu estava conversando, eu falei, quando tem evangelho para comer, porque quando não tem, nós vamos ter que ir do mesmo jeito. E o que, quando tem evangelho para comer, é o próprio autor dessa frase, o apóstolo Paulo, ele é que falou, olha, eu fui fazendo tendas para buscar uma oportunidade de falar nas sinagogas aos sábados, estava ali nas regiões onde eu queria plantar a igreja. Aí ele plantou a igreja, ele, na verdade, as pessoas aceitaram o Senhor Jesus, as pessoas vieram para o Senhor Jesus, o Espírito Santo ministrou no coração delas para elas dizimarem e ofertarem, aí nasceu o fluxo financeiro da igreja, e aí o Espírito Santo, na boca do apóstolo Paulo, fala, aquele que vive do evangelho, que do evangelho coma. Então, separa um dinheiro aqui para cuidar do pastor. Então, nasceu assim, agora, quando não tem isso, a gente vai como o Paulo foi. Então, esse movimento, essa nova onda missionária que o Billy Graham fala, todos os grandes missionários falam, ela é o momento que a Europa, principalmente, vai experimentar desse grande avivamento e vai nos surpreender, porque o cara vai vir tão profissional, com alto nível, como você falou, de arte, excelência, e com alto nível de comunhão com o Espírito Santo, conhecimento bíblico o suficiente para abrir uma igreja. e isso vai revolucionar. Isso dá velocidade, como essa questão da célula que você falou, que dá muita velocidade. E eu acredito que nós estamos vivendo esse momento. E para você, como é que você pensa agora educar a sua igreja para essa nova onda missionária? Então, eu creio que a gente já educa faz tempo essa ideia de onde você está para o evangelho. Então, é uma coisa que a gente sempre fala para eles, a gente crê que é onde a pessoa está, ela pode ser luz. Logicamente, eu quero agora, a gente até, no nosso programa desse ano, tem sempre uma reunião com empresários ou com livres profissionais, tudo, porque eu quero criar mais essa mentalidade de criar negócios para mandar mais missionários, para gerar recursos, porque eles podem. E é verdade, às vezes, eles mesmos podem abrir em lugares onde a gente já tem contato, um franchising deles, alguma coisa onde a gente pode ajudar. É algo que já tem passado pela nossa cabeça faz tempo. A gente fez bastante reuniões para evangelizar mais missionários, porque a gente está na Europa, a gente está na fazenda de evangelizar os empresários. E foi até legal, porque a última reunião, eu até falei para você, 80% do povo não era crente, 20% eram. Mas a gente, um pouco com aquele método de levar uma pessoa legal, que fala de Jesus, mas eu creio que depois a gente vai precisar ter um método, alguma coisa, porque o empresário, depois que você fala, tudo bem, é uma pessoa prática. Ele vai querer estar aí o segundo passo. E aí? Tudo bem, gostei de Jesus. Então, a gente quer absolutamente, eu creio muito nisso. Eu creio até que existem apóstolos no meio só de empresários, eu creio que tem um apóstolo no meio do esporte, eu creio que não é só uma coisa para a igreja, porque apóstolo geralmente abre muitas frentes. Então, tem gente que está naquela área, e vai começar algo ali, vai levantar pessoas daquele modo. Então, talvez o artista, o empresário mesmo, ele tenha um modo de falar, que talvez não é o meu, mas as pessoas podem escutar. E a outra coisa que eu creio é, gente, não dá para ficar pensando ou escolhendo. A gente tem que abrir a porta para todo mundo. A gente está num momento onde, se a gente não pregar o evangelho com tudo que a gente tem, o mundo começa a engolir o evangelho. E a gente sabe que não é a vontade de Deus. Não tem mais, manda, quer ir. Eu falo assim, quer ir, vai. Ah, quero abrir. Eu já abri igrejas com gente improvável. Entendeu? Improvável. Aliás, eu sou improvável. Dois velhinhos. Não, muita gente. Mas, assim, muito improvável. Você fala, dois velhinhos. O que vai dar nisso? Entendeu? E a gente acreditar, acreditar, acreditar. Por quê? Porque tinha uma pessoa, esse casal que amava muito o reino de Deus e queria fazer. Você fala, eles eram... Tinha tudo para fazer? Não tinha nada. Mas a gente, assim, eu falo, eu não posso te dar paixão, mas eu posso treinar você. Então, eu não estou nessa. Ah, talvez seja aquele que fala super bem, ele é ótimo. Ótimo é um empresário. Não me interessa. Agora, se o cara tem paixão, ele pode não ser ninguém, pode ser alguém. Eu posso treinar o apaixonado agora. Eu não posso fazer você apaixonar. Então, a gente está em busca disso, de levantar os apaixonados. Porque o treinamento, a gente sabe dar. Ajudar, ensinar, criar uma igreja, a gente fala, puxa, faz assim. Mas eu vi que, quando é que a igreja cresce? Quando você tem uma pessoa apaixonada e uma pessoa que é proativa. Não adianta. Alguém que cria coisas, faz. Meio empreendedor. Não adianta. O cara pode ter um coração gigante. Se ele não tem essa veia que é empreendedora, não vai criar coisa. Está dando errado, é paciência. Está dando errado, entendeu? Então, eu acho que essas duas características, quando a gente encontra paixão e empreendedorismo, vamos embora. Uau, que casamento, não é? Você, a gente está vivendo uma vibe, principalmente no Brasil e aqui na Europa também, sobre essa questão do feminismo. E a gente sabe que isso é completamente prejudicial para o relacionamento, inclusive na igreja. Mas qual é a dica que você daria para mulheres? Porque você, como mulher, a gente, embora Deus nos chama de homens para a obra missionária, mas é muita mulher que Deus nos chama. E as mulheres têm dificuldades, por causa, naturalmente, uma mulher sair do país sozinha, viver numa condição, às vezes, Deus provando, coisa que talvez a gente, olhando assim, humanamente falando, seria recomendável. Qual é a dica que você dá? Porque eu vejo que muitas meninas, muitas mulheres, elas vivem esse dilema. E elas estão altamente apaixonadas, porque parece que a mulher tem uma paixão de louco com Jesus. O negócio assim, ela ouve... Então, a mulher tem uma paixão de louco e tem mais mulher do que homem. Então, geralmente, alguém vai ficar sem par. E aí? Então, eu creio assim. Eu não creio que é melhor ser casado ou não ser casado. Eu creio em propósito. Tem gente que vai ter um propósito com alguém que Deus vai colocar junto. Ele põe junto o propósito. E tem gente que não vai. Agora, essa coisa, o que eu acho? A igreja, geralmente, a igreja mesmo, ela, querendo ou não querendo, ela é muito masculina. Então, é a igreja do puto. Mesmo que chegar, vai ser difícil, vai ser complicado. Ai, mulher, não é assim. Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem. Eu ia levar um grupo. Eu falei, mas antes, como é isso? Eu fui sozinha. Eu não tinha férias. Peguei meu carro e fiz Israel e a Jordânia, país muçulmano, todo mundo. Ai, é difícil, é terrível. Gente, não era difícil, não era terrível. O povo é super gentil, é super seguro. Mas, assim, a ideia do povo, uma outra vez que a gente foi para Angola, veio uma pessoa falar se ela podia me dar de presente um homem, um colete antibalas, porque na Angola tinha... Gente, foi uma viagem muito tranquila, teve guerra. Mas eu acho que esse medo do povo, geralmente, eu aprendi isso na minha vida, não viva no medo do outro. Porque quando eu comecei a igreja, por exemplo, um pastor falou, o meu medo é que você comece no entusiasmo e você acaba deixando tudo que é muito difícil. Esse pastor, depois de dois anos, ficou muito difícil, ele deixou a igreja. Eu falei, gente, era o medo dele estar jogando, em cima de mim, não pula de paraquedas, você quase morre. Eu pulei e amei. Era aquele lá que tinha medo de pular de paraquedas. Então, é assim, para de colocar o medo, ter o medo no povo. Esse é um. A gente tem que falar, se Deus chamou, chamou, vamos lá. Entendeu? Não tem problema. A gente arruma uma estratégia. Lógico que você vai pensar, não vai se jogar ali de qualquer jeito, mas não é tudo que mostra. Na Europa mesmo, é muito fácil que uma mulher viva tranquilamente. Agora, tem bandido, tem mais no Brasil, sinceramente. O índice de gente que come, mata, destrui mulher é bem mais alto. Então, se a gente for pensar, você vive no Brasil todo dia, você vai para a escola, você pega ônibus. Eu, às vezes, vou para o Brasil e falo, nossa, por que vocês vivem no Brasil? Sai de casa e tem que chamar a polícia ali, o guarda, estou entrando em casa. Então, quem já viveu no Brasil é tipo crise econômica, a gente está treinado. Não tem um lugar onde você não tenha que ir. Tipo, viveu no Brasil, São Paulo, Rio, você sobreviveu ali, pegando o ônibus, às 10 da noite você chegava do trabalho. Passando três, quatro horas dentro do ônibus. Daí falam, mas é um país que você conhece a língua. Querido, todo mundo, existe a lei da sobrevivência sempre. Primeiro, acho que a igreja mesmo tem que tirar essa coisa. Segundo, é verdade que tem essa coisa. Não, eu não estou falando em um modo de empoderar a mulher, mas estou falando assim, algumas mulheres, elas têm que entender que Jesus que completa a nossa alma. Tem o pastor José Gonçalves e vários que falam, a única mulher sozinha, feliz que eu conheci é você. Daí eu virei exemplo nas pregações dele, porque mulher precisa de homem. Então, eu acho que mulher precisa de Cristo, como homem também precisa, porque a Bíblia diz que ele é o meu completamento. Diz ele a cabeça e nós vamos ser completados em Cristo. Então, quanto casal que se ama, mas não é completo? Todo mundo. Você perguntar para uma pessoa honesta, vai falar, é a tua esposa de verdade que suple todas as suas necessidades? Não é, eu preciso de Deus. Então, o que a gente tem que entender é que ele é o esposo da nossa alma. Até se você é casado, ele tem que ser o esposo da tua alma, não só se você está sozinha. E o teu relacionamento com Deus tem que ser muito bom. Quando você tem um relacionamento com Deus muito bom, e parar de ficar se comparando. Porque o que eu vejo nas igrejas, a moça talvez não é casada, não é que o pessoal fala, querida, se for para casar, Deus vai mandar uma pessoa. Não mandou? Se envolve com missões, com criança, dá a tua vida. Não, já começa, está orando, e o varão, e não sei o quê. Aí apresenta a menina coitada e fala, olha, não é casada, alguém conhece alguém? Então, é assim, parece que se ela não for casada, isso fazem com o homem também, mas talvez mesmo. Parece assim, é um terror, porque a vida tem que ser. Então, é assim, tira foto de todo mundo no Natal, comer um pijaminha, todo mundo junto, a família feliz. Mas existe uma categoria de pessoas que não vão casar. O próprio Cristo falou. Entendeu? Então, o próprio apóstolo Paulo falou, tipo, tudo bem se vocês quiserem casar, mas eu até aconselho vocês não casarem, para servir a Deus, esse é o conselho dele. Porque está tão focada em fazer um negócio que não conhecei. Então, eu creio que esse ensino tem que partir da igreja, que não tem a ver com o feminismo, tem a ver com dependência de Deus, e tem a ver, se a vontade de Deus for que você case, você vai casar, não precisa ficar atrás, vai pensar, porque daí o que acontece? A mulher, ela podia naquele momento, a moça, o moço, falar, meu, eu vou fazer missões, vou servir a Deus com todo o meu coração, tenho família, tenho filho, vou dar tudo. Se Deus quiser, vai chegar, cara, também. Eu creio que é muito interessante isso que a gente está falando, sobre essa questão de mulher, porque na missão, se as mulheres, que Deus continua chamando, elas têm sensibilidade, se elas estivessem dispostas a servir a Deus, como Deus está falando, porque isso que você falou é muito interessante, porque o apóstolo Paulo fala, aquele que é solteiro, cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. E os casados cuidem das coisas do mundo, de como agradar as esposas, e consequentemente as esposas dos maridos. Porque é muito mais fácil agradar o Senhor, a gente sabe. É. Sem dizer isso. Mas tem um outro lado que é interessantíssimo, porque a gente pensa assim, a pessoa está ficando velha, ou eu estou ficando velha agora, então eu vou começar a fazer as coisas de Deus. Então, quando na verdade era o contrário, na verdade Deus falou, você já nasce fazendo as minhas coisas, nasceu para Cristo, já nasce fazendo a obra do Senhor, e se o Senhor quiser que você encontre uma pessoa, e você crescendo, no seu potencial de pessoa, sua inteligência emocional, naturalmente não vai ser um empecilho. Então, só falta Deus realmente te apresentar para a pessoa o que Ele quer te apresentar. E eu creio mais ainda, eu creio assim, você deveria casar só quando você não precisa casar. Mas uma coisa aqui, talvez para a gente fechar aqui, é inspirar as pessoas. Eu acredito que os livros inspiram bastante. Eu li alguns livros desde quando me envolvi com a missão na Europa, e esses livros realmente me ensinaram a errar menos. Então, eu queria te pedir para você indicar o livro que você pudesse falar, olha, lê esse livro. Um livro que me deram muito tempo atrás, que é muito interessante, chama Simple Church. Agora tem até um meio movimento, da Simple Church, Igreja Simples, que é de Tom Rainer e é Eric Janger. Eles são da África do Sul, esse pessoal que escreveu esse livro. Você fala, o que eles falam? Até atrás fala, A Simples Revolução começou. Então, você imagina, cara, eles vão dar umas dicas legais. Assim, as dicas é... Volta a pregar o Evangelho. As dicas é mostrar que a pregação do Evangelho, ela é sempre uma boa nova. Pregar a boa nova é boa e sempre nova. Então, começa a mostrar como a igreja às vezes perde querendo fazer mais coisas, querendo... Pede o centro da pregação do Evangelho e mostra como o resultado com uma pregação simples, direta, eficaz, que não sai das linhas da Bíblia, santidade, jejum, oração, Bíblia, sai das quatro linhas do Evangelho, como vai funcionar sempre, como funcionou sempre ao longo dos anos. Então, assim, é um livro legal que eu aconselho. E para quem quer fazer missão aqui na Itália, como que funciona a escola de vocês aí, o Joseph? A primeira coisa, você tem que falar com o próprio pastor, com o próprio líder, como, eu creio, cada um já faz. E mandar uma mail ou entrar em contato com a nossa secretaria e nós vamos fazer uma entrevista. Tem um site, né? Tem um site. www.hangar28, que é por causa do Salmo 2, versículo 8, pedi... Eu me lembro em italiano, estou traduzindo na minha mente. Salmo 2. Eu me vou dar as nações. E hangar, porque você sabe que o hangar é o lugar onde ficam os aviões, onde eles arrumam os aviões para ele voar, onde eles fazem aviões. Então, a ideia... A ideia é que você chega, arrumamos tudo, você recebe o treinamento e depois viaja para o seu objetivo. E, geralmente, começa que mês do ano? Começa em outubro, termina em agosto, 11 meses de escola, full time, até o primeiro e o segundo ano, até um dia e meio livre por semana. Eu estudo o tempo, você tem aula, treinamento... A gente deixou esse tempo também. Para as pessoas que vêm de fora, porque o podcast... Porque, às vezes, o povo não tem dinheiro para fazer. Vamos ter aula de italiano, vamos ajudar as pessoas, ajudando-as com a professora de italiano. Fantástico. Porque essa questão da barreira linguística e cultural, ela tem que ser, talvez, o foco da escola aqui também. A gente ali também tem aula de inglês, tem um dia, a gente tem aula de inglês o dia inteiro, daí se a pessoa não fala italiano, vai falar italiano. E também, assim, eles pagam uma cota para viver e dormir lá, que é bem mais barato do que qualquer lugar. Assim, em qualquer lugar, a gente já sabe, qualquer um. Porque se você vai numa escola lá nos Estados Unidos, você paga a escola super cara, ainda tem que pagar para morar, então a gente botou tudo junto com preço bem acessível. E a gente deixou alguns dias livres para se a pessoa falar, puxa, eu não tenho, vai trabalhar, vai de garçom, faz, assim, se você quiser fazer escola, você pode também se autofinanciar, né, para poder fazer escola. Ótimo. Gente, eu quero agradecer vocês a oportunidade de conhecer a história de vocês, que de verdade, eu acredito que isso para a comunidade que segue o Povos e Línguas é, de fato, um presente para nós. Então, assim, eu realmente quero agradecer vocês e pedir a vocês que, quem sabe, a gente possa fazer, né, alguma coisa do Povos e Línguas com vocês, lá no Brasil, vocês levarem essa palavra encorajadora para os irmãos do Brasil. Uma honra para a gente, muito obrigada, obrigado pelo convite e com certeza a gente vai estar junto, a gente quer sempre estar junto com o pessoal que quer mudar a história e tem essa paixão por pregar o Evangelho. Então, mesmo que eu seja pastora e tenha uma igreja local, a gente acredita muito, quero deixar claro, a gente acredita muito na igreja local, até não creio em movimentos missionários que não se apoiam nas igrejas locais, que a gente viu muita gente ficando meio assim, meio doido, meio desigrejado, então assim, a gente crê e forma o nosso povo para estar ligado a uma igreja local, mas a gente crê que o chamado da igreja não é só ficar fazendo festinha e ágape, mas chamar o pessoal para fazer o que eles têm que fazer, né? Eu acho que a igreja é um lugar de treinamento, então quando tem alguém que está treinando, a gente está junto.